Olá pra você que me segue, pra você que me assiste, eu sou o Wash Baby e este aqui é mais um vídeo feito pra você. Você, assim que assistir meu vídeo, não esquece de dar o meu joinha, tá? Se inscrever, o like aqui embaixo, porque muita gente assiste e não sabe. Mas o legal é você compartilhar nas redes sociais e dando um joinha pra poder ajudar a gente que faz o vídeo especialmente pra você. Eu sou o Wash Baby e este é o meu canal, eu estou sempre com novidades pra vocês, trazendo aqui pra vocês ficarem atualizadinhos e hoje eu vim falar sobre o feriado da consciência negra. Que é um dia pra todo mundo se conscientizar. Mas não somente hoje, mas todos os dias. Porque todos os dias é um dia de uma conscientização diferente. Nas escolas nós já aprendemos e já entendemos sobre isso. Quando crianças e depois de adulto também. O dia nacional da consciência negra, ele é comemorado apenas em alguns estados e outros estados não. Fica como feriado, né? Consciência negra, na verdade, foi feita por causa da morte que foi feita no dia 20 de novembro. Que foi feita não, que aconteceu no dia 20 de novembro de 65 de Zumbi de Palmares. A partir daí, começaram a comemorar o dia da consciência negra. Mas, na verdade, nós já deveríamos ter quebrado esses tabus. Porque todos os dias são dias da gente se conscientizar que todos os gêneros, todas as cores, todas as raças são iguais. Que não devemos diferenciar. Porque todos nós somos iguais. Perante Deus. As diferenças, quem faz é o próprio homem, o próprio ser humano. Que tem que evoluir um pouco, pra poder aprender. Sofrendo ou não, mas com o tempo vai evoluindo e vai aprendendo. Mas então, gente, a consciência negra, ela foi feita neste dia muito especial. E é uma homenagem muito linda a todos os negros. Pra que o preconceito? O pré-conceito, já diz tudo. Pré-conceito. Que não deveríamos ter nunca. Porque todos nós, na veia, no corpo, corre uns pouquinho que seja de sangue de negro. Então, devemos sim amar todos por iguais. Porque são pessoas maravilhosas. E são pessoas iguais a nós. Então, se eu amo o próximo, o próximo pode me amar. Vamos pensar diferente? Vamos nos conscientizar, como diz o dia da consciência negra. E amar todos como Deus falou. Amar ao próximo como a ti mesmo. É um dia de conscientização. É um feriado muito especial, que não poderia passar em branco. Por isso eu estou aqui hoje, no canal Wash Baby, lembrando pra você. E também agradecendo por você que está me assistindo. Que está aí desse outro lado da telinha, sempre comigo. Me homenageando, me prestigiando com o seu like. E pra quem não sabe o que é like, é aquele joinha, a mãozinha que tem aqui embaixo. Tem uma pra cima, uma pra baixo. Não faça pra baixo, sempre a pra cima, tá bom? Agradeço a todos vocês de todo o meu coração. Muito obrigado por fazerem parte da minha vida. E a família está crescendo, eu só tenho a agradecer. Um bom feriado a todos vocês. E eu sou o Wash Baby. Até o próximo vídeo.